Então, boa tarde a todos. Este ano vamos ter aqui vários trabalhos de vários artistas de todo o país que me convidei e gostavam de estar presentes aqui. E no Presapo Animado vamos ter também outras novidades para toda a gente ver e gostar. Para já, agradecia muito à Câmara Municipal por o apoio ter me dado, ao seu Presidente. Sem eles, eu não conseguia chegar a este ponto que me estou a chegar, a este projeto grande. Agradecer à Junta Frédio que não pode estar aqui presente porque está numa disposição grande, lá embaixo do Covei de São Miguel. E a todos, tendo ajudado, desde a minha família, aos meus pais, por força de ter me dado toda até ao fim agora. Permita-me um cumprimento muito especial ao Ricardo, que, como disse e bem, a 8ª edição, 8º ano, que abre as suas portas para podermos ver não só os seus trabalhos, mas também abre a porta a outros artistas para poderem expor aqui. Fazer também aqui uma referência ao Sr. Presidente da Junta, que, desde sempre, a Junta tem apoiado também esta iniciativa. Um agradecimento muito especial aos atores que nos brindaram com esta acomodação e com esta recepção. É sempre bom, nesta quadra, termos estes tons musicais de sonho, de uma certa tranquilidade. De facto, fico muito orgulhoso com este trabalho e, portanto, este trabalho é deles, é das suas famílias, mas também de uma direção e de um conjunto de pessoas que dão de si para dar aos outros. e isso fica bem, sobretudo numa época como esta, que é a época de Natal. e depois, fico muito rápido. Obrigado.